Olá amigos, eu vou fazer uma demonstração do pack de sample que eu tenho aqui para venda disponível da linha 50, esse pack de sample você pode instalar no teu teclado 650, no 750, no 950 inclusive até esses timbres também podem ser, eu tenho os mesmos timbres para a linha 70 e 75 claro que para a linha 70 e 65, além desse eu tenho muito mais timbres, mas também pode ser usado na linha 70 eu tenho o teclado da linha 70, 670, 770, 970 ou a linha 75 também, que é o novo agora, também esses mesmos timbres serve tenho vários timbres aqui, mas esse aqui que eu vou fazer a demonstração é específico aqui para a linha 50 então acompanhe a demonstração dos timbres para você saber os timbres que vêm nesse pack mostrando eles bem real para você, então acompanhe o vídeo a seguir ok, então é uma demonstração desse pack de sample do teclado 650 vou mostrar os timbres que vêm nesse pacote aqui, para você ter uma noção da qualidade, tudo certinho ok, então esse aqui primeiro nós temos o acordeão Letizze ok, agora tem o acordeão Juliette metal, esse metal aqui, esse som aqui ó umas coisinhas aqui no meio aí sanfona do G70 sanfona do G70 ok, aqui tem o baixo né, que a gente usa para depois ampliar os ritmos né sanfona do V7 sanfona do V7 guitarra Fender aqui e deixa ela bem grave aqui, ela fica um som legal e pode ser usado também para sample né, daí eu uso muito ela para base, no sample fica show de bola fantasia, esse som a gente usa muito legal né, muito bom, agora o acordeão escandale órgão órgão guitarra do G70 guitarra do G70 Bateria, banda. Essa aqui é uma bateria que eu uso muito para samplear. Trompete. Esse é um trompete um pouco mais choradinho assim, né? Depois eu tenho mais um trompete que eu vou mostrar. Esse é um pouco mais chorado. Saxo tenor. Bem legal. Violão. Tem mais uma sanfona do Korg. É legal. E adicionam esses sons aqui. Ok. Tem outro. Acordeão toda esquina. É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. Sino. Boden É legal. Okoim Bateria Agora que está o outro trompete Isso é legal Acordeão minuano Aqui tem um órgão bem legal, o Ado Batista se usa um órgão legal, tem um string muito show, bem profissional mesmo, um led também aqui, um led 2, uma bateria de forró, guitarra Tajima, então é isso, tem um total de 29 timbres, tá, 29 timbres, pra santo, você pode usar no teu, toda linha 50 aqui, ok, então essa foi a demonstração dos timbres, se você quiser adquirir, entra em contato com a gente pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo e a gente envia pra você, ok?